Fala aí galera, aqui quem fala é o piromaníaco Me ruim a garganta né, fazer o que Então, esse é meu hunter né, clássico, verdadeiro piromaníaco Com o set que eu recei e comprei né Juntei gold né, mas tá aí né, setzinho no grau Foi difícil juntar outro, não foi porque eu fui doni É simples cara, se tu tem uma dificuldade pra juntar dinheiro Primeiro charo coisa do tipo, libera t3 e t4 E tu consegue gold fácil, só fazer doni Bom, o que eu tava falando, libera t3 e t4 Ajuda muito, t3 e t4, dá muito gold Fazendo as doni, essas coisas Eu montei meu hunter só com gold de doni Claro que não é que esse anel aqui né, eu pistei o bagulho do código do kawaii Pra conseguir não me orgulho, não mentira, não me orgulho assim Foi gold fácil Isso aqui eu peguei e revendi Isso aqui cara, eu fui mestre Cara, esse item, esse item e esse item eu comprei Esse eu dropei, ah não, eu comprei sim mas Esse aqui eu dropei, esse aqui eu tinha comprado uma capa de HP com esse bônus aqui de fosso de ataque E eu comprei por se eu não me engano 16k e revendi por 20k Ou seja, eu ganhei 18k O market comeu, esse market aqui comeu o resto do gold Tive um bom lucro Tive um bom lucro Mas Aí eu peguei, abri o market Abri o market, tranquilo Não tava esperando nada, só queria ver essa promoção Aí eu vi esse colar Peguei e comprei E Fiz uma boa Vou mandar eu dizer Uma boa escolha Que ele com fosso de ataque, né Tenho 655 de dano E eu rito 700 e pouco Só por causa da fosso de ataque Muito bom Útil Ou seja, esse aqui eu comprei com um negócio Que eu revendi um item, a capa Eu dropei essa capa E esse neo aqui eu comprei, tava 20k Eu comprei com um Que eu achei um maluco Que tava aí no chat global Pagando 20k pra quem fez esse código do kawai Eu fiz o código do kawai, tava desesperado E comprei o anel Só que lá no meu Eu levei o cara Logo depois eu vi os caras falando Ah, pago pra quem usa código do kawai 140k 150k E eu pensei Eu vendi meu código por 20k Mas eu sou uma ranta A fazer o que, né É com os erros que se aprende Ou melhor, é com os erros que se erram Isso é fato E eu pretendo trocar esse anel Eu pretendo na verdade Encantar HP, HP e HP Bem que eu queria uma runa de vamp Peraí, cadê essa runa de vamp aqui 55k, cara Dá a pena que eu sou pobre Tô com 0 tostão na bag Mas fazer o que Ó, sou free play 0 micões 0 Totalmente free play E Com esse set aqui que eu tô Eu consigo o bônus De speed, precisão Agora eu tenho que cantar precisão aqui Eu tenho que cantar uma milagrosa aqui De física aqui também Aqui ele está uma milagrosa de speed E Aqui HP HP, HP Aqui eu deixei assim mesmo Que eu tava com Era o maior trabalho Pra regenerar HP Ai meu Deus Os cara que vê o vídeo Os MC que vê o vídeo Os Elf que vê o vídeo Vão pensar É esse tipo de cara É esse tipo de cara Que não vai no ar E eu vos digo É verdade Perdebuff Que horas são Caraca 16 minutos ao ar Cara Que isso Torques Não vai ter como Fazer vídeo Desculpa Perdão Mas é verdade Ai continuando Eu Quero cantar HP aqui Quero trocar esse anel Da mundo física Com as primeiras coisas que eu quero fazer Vou fazer uns dones Vou par nível 30 com esse set Vou juntar bastante gold Não vou modificar isso aqui Preguiça Eu vou modificar só depois que eu chegar nível 30 Pretendo quando chega Halloween Farmar um monte Farmar desesperado Farmar Farmar Eu pretendo Trocar esse amuleto aqui Pro Do Halloween Que dá speed Ser dano físico Amperismo Speed Esse é o lugar Vou dar um amp Um amp Vai ser o Molot Pode ser nível 26 Nível 28 Tanto faz O que ser mais barato Tá dando bom Aqui Eu vou trocar essa capa também Pro speed Do Halloween O anel O anel eu não sei Cara O anel eu vou deixar Não sei Não sei se eu troco Esse anel Eu vou trocar esse anel Esse aqui é o anel Que eu vou trocar Pelo do Halloween Eu acho que eu vou trocar esse anel Por um nível 28 Nível 26 O bom seria Comprar o anel Da arena Nossa Mano Olha quanto De bagulho eu tenho De imperialidade grande Eu tenho 35 Eu vou ter que farmar Farmar Eu preciso de ouro E ouro E ouro E ouro Falando nisso Eu vou me inscrever Numa arena aqui Né Dessa da sorte Cês vão ver Como que o pai joga De Hunter O pai joga Que nem um Noob Mentira Mentira Mas mentira Mas contra cada Fuga grandeza Ou arena Não dá Aí Dificulta Mas né Esse cinto aqui É muito bom Eu gostei dele Não sei se eu vou trocar ele Vou botar nível 30 Acho que com ele Eu preciso de mana Isso é um fato Ó 41% de crítico 24% de speed Eu vou pegar 25% Quando eu trocar o cristal Da bota Tá como Aqui eu pego Eu pego 41% de crítico 14% de precisão Vou encantar Óbvio 42% de speed 15% de 0,6% de penetração Fuga de 2,9% E força de ataque 14,3% No grande triunfo Ou foi mal Quem caiu comigo Desculpa Mas Desculpa Quem caiu comigo I'm sorry Fazer o que Tô te grito Tranquilo Vamos ver Vamos ver Cara Vou deixar ele me carregar Falando sério GG 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 Matei Não Matei Se tem ele Bora 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 Estuna 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 Carai Ah Dois palha Foda Aí se me ferra Né Meu Aí se Tá morri Esse cara aqui Vai morrer Também F Bom Tá Chega de arena Chega de arena Chega de arena Já foi do chiquit meu Por isso que eu não vou muito arena Sempre perco Tá mais continuando Eu pretendo Eu pretendo trocar a minha arma Pela besta Da catarse Catarse Sei lá A besta lá que tem Deixa eu ver se tem no market A besta que eu quero Besta padrão Tá besta padrão Que tipo Tu deve ter Entendo Que é o mais recomendável Cara É 15k Baratinho Besta mal ruim Besta ruim Besta que não tem Crítico É ruim E que não tem Assim entendendo Mas tá aqui Ó É o bagulho da catarse Catarse Que nome é esse Que inventou esse nome Pô Ai Caralho Esse ferro Esse ferro A nós Essa besta aqui Eu quero ter Dá speed Precisão E penetração Perfeita Só não dá crítico Isso é o bagulho ruim Esse arco Dá precisão Crítico E penetração Mas não dá speed Aí você me ferra também Arco Não sei quanto é essa besta Quem aqui pode deixar No comentário Quanto é essa besta Também tem uma noção Do que eu vou gastar Eu pretendo Comprar minha new Também Comprar a marca do castrador Não tem Marca do castrador E é muito útil Falando nisso Eu vou trazer um vídeo Falando da build Do hunter Pelo menos A build do hunter Pra mim A build do hunter Essa é Pelo que eu sei Entendeu Se tem uma coisa Que eu sei Em new wars É sobre hunter Hunter E Pereste Ah sei lá Eu sei que hunter Eu sei Hunter eu sei O básico Pelo menos Caraca Eu jogo de hunter A moto em pão Eu só sei o básico Meu Deus Triste Triste Mas fazer o que Ah Bom Poderia ir Do 23 Mas eu não vou Bom Esse vídeo vai ser Um vídeo curto Mesmo Só Tipo Os planos Do meu hunter É Só isso aí Mesmo Deixa eu ver Cadê Beleza É bom Tá Bom galera Falou Talvez Eu vou gravar Outro vídeo Que eu tô Bem empolgado Falando Eu vou ter Que editar Esse vídeo E como Vocês sabem Né Mano Vocês já devem saber Eu sou Ruim Eu sou Péssimo Dedite Mano Cara Eu sou Péssimo Pra editar Bagulho Cara Sério Mó trampo Mó trampo Mó trabalho Que meu Deus É difícil Mas fazer o que Fazer o que Né Quem não Arrasca Não petisca Não Pera Não 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 A ver Meu Ah Tem um Ditado Que fala Bagulho Assim Métens Falou Galera Valeu Falou Larga Salch Vejam Lagun A Seja Boa Lá Vejam Lá T Mó Lá V Lá